Oi, minhas irmãs! Feliz Dia dos Pais! Mãe, quase cai aqui! E aí, como é que vocês estão? Hoje o nosso Dia dos Pais vai ser muito diferente. A gente tá indo pra um rio. A gente vai fazer tudo lá. Hoje é almoçar lá. Né, mãe? O chuchu? Deus me livre! É, a culpa é da minha sandália agora, ué? Aí a gente tá indo... Passar o nosso dia lá, né? Estamos caminhando. Um dia inteirinho gostoso. De manhã é que não é muito longe, mas eu tô ficando cansada já. Hoje acordamos bem tarde e estamos indo pra lá, né? Por rio. Ficar lá, em família, conversando, batendo papo. E vamos levar vocês também pra lá, né? Vocês não podem faltar, não. É não, Davi? É! Fala aí, Davi, com minhas irmãs. Fala aí, vocês dois de manhã. Aqui é o Davi, pra quem não me conhece. Hoje a gente saiu lá no Riozinho. A gente vai almoçar lá, vai passar o dia lá e vai mostrar tudo pra vocês. Aê! Uhul! Sempre é bom estarmos em família. Eu adoro, me amarro. É o melhor programa. É ficar agarradinho uns com os outros. Taísta tá aqui com essa blusa de frio. E é do frio que ela tá sentindo. Toda encherchelada aqui. A bichinha tá com frio, tá aqui. Sim, mesmo. Meu pai, se vocês não estão conseguindo ver, a gente tá bem lá atrás. Ai, mãe, tô cansada já. É onde eu sei eu? Isso é bom pra só dar uma caminhada. Não é que faz a academia. É que eu sou assombrado. Gente, chegamos aqui já. Amanhã tá limpando ali pra tirar todo o limbo porque escorrega demais. Calma, quase escorrega ali. Aí pra ninguém escorregar, ela tá limpando. Pra gente poder ficar aqui em paz, né? Sem preocupação. O pai tá limpando ali também com o facão. Porque senão não tem como tomar banho. Tá saindo, mãe? Tá lá. Os matéus que tem velho. Eu tô com o cintinho pisando, os andarinhos que tem que ver. Olha só. A mata não deixa o sol vir. Pegar a gente. Aê! Temos fogo! Viva! Minhas irmãs, eu trouxe um lixinho ali, né? Tudo que a gente sujar, descascar, alguma coisa desse tipo, a gente vai colocar tudo ali no carro de mão que tá ali, bem ali pra levar nossos bagunhos, né? E eu tô aqui, bem aqui debaixo da água, porque hoje realmente tá comendo calor bravo, não sei o quanto isso. Tava. Ah, o calor. Olha o conforto que eu tô cozinhando. Olha o conforto que eu tô cozinhando. Olha, menina. Rapaz. Toda vez que for cozinhar, vai vir cozinhar aqui agora, né? Olha, filha. Eu não quero perder mais... Não, quando esquentar aí mesmo, eu não sei não, viu? E nada deixar de cozinhar num lugar desse, coisa de conforto pra cozinhar em casa. Como aqui é tudo limpo, não tem problema cair na pedra de baixo. É tudo limpo. A gente lavou e tudo. A gente lavou, esfregou. E aqui é tudo a natureza. A única coisa que sai aqui é o... Coisinha da pedra. O limo. Não, não é o limo, não. Esse... Aqui, repara, começa a pegar. Ó. Tá vendo? Tá. É tipo... Feito pela água. O cardápio vai ser aquela breza. A banana da terra. Uma saladinha. E tem três postes de salmão ali que eu vou... Mãe, você trouxe a pimenta, mãe? Trouxe. Aê! Eu trouxe muito a minha filha. Eu sou fraca, é. Delícia. Mãe tentando deixar o fogo aceso. Tá cozinhando a banana já, gente. Êêê! Que lindo, que lindo! Êêê! 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 Êêêê! 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 A banana já tá quase cozida. Vou tirar a banana do fogo que já tá bem cozidinha. Ó, a banana já cozinhou. Eu vou botar outra coisa. Vamos fritar agora aquela beijinha. O fogo agora tá brabo, viu? O fogo pegou agora, Thais. Agora o fogo pegou. O fogo pegou! Graças a Deus! Vai a banana aí! Êêêê! Êêêê! Êêêêê! Êêêêê! Fim de óleo. Calabresinha. É a cebola que eu cortei. Ó, a cebola. Tô fritando a calabresa por causa dos meninos. Porque o menino não é muito chegada a peixe. Como eu vou fritar um salmão, aí eu prefiro adiantar logo o lado dele. E pra mim, né mãe? Salmão ou calabresa? Calabresa. Você e meu pai são chiques. Não é chique não, minha filha. É saúde. Comer salmão é saúde, sabe? É? É. Aí tem que guardar um dinheirinho, né mãe? Pra deixar pra comprar, né? Sempre que puder. É saúde. É homem que aceita. Minhas irmãs, eu vou fazer uma farofinha pros meninos. Uma farofinha de água fria. Botar um pouquinho de água. Um pouquinho de farinha. É assim mesmo, viu? Uma farofinha. Uma delícia. A Thais adora. Ah, eu amo. E daí é meu primeiro, né? Ei mãe, eu não tenho prato não. Vai ter que comer todos os três daqui. Eu já trouxe um prato mesmo que é pra vocês se unirem, entendeu? Ó. Olha só. Maravilha. Vou botar um pouquinho de caldo. Vou botar um pouquinho de caldo. Aqui do ódio. E é assim mesmo. Amassa com a mão. vai amassando olha que o prato é pequeno mas amassa com a mão para dar os meninos amassa com a mão minha filha olha repara repara vem cá amanhã ele adora vem quero que logo o meu é que acaba as crianças já estão comendo olha menina, está gostoso? vamos botar isso está gostoso amanhã? muito não sei nem o sabor que está aqui está bom de mãe filha não é não? sim está muito delicioso mãe mas não faz esse pirão mãe? como é que faz esse pirão? só pirão, água não é água é isso farinha é só isso e amor e amor exato Davi e amor Davi falou fé fritar o salmãozinho com a gente é bom vídeo Aí nem fala Quando está comendo Aí não dá um fio Fala nada Eu estou quase me calando Cadê a água amanhã? Vira aí a boca Água gelada Da natureza Eu fiz a comida aqui Agora para mim sal Salmão Eu não botei sal no salmão não Mas salmão é bom de qualquer jeito Não é? Com sal Ele é gostoso Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Minhas irmãs Esse foi o nosso dia dos pais Feliz dia dos pais Meu amor E para todos os papais Um beijo Fiquem com Deus E conta para a gente Como foi o dia dos pais de vocês O nosso foi maravilhoso Foi o melhor dia dos pais Foi o melhor dia dos pais da nossa vida Amigo meu amor Um lugar diferente Um ambiente gostoso É o primeiro dia dos pais aqui Da gente É o primeiro dia dos pais Está aí O que mãe? Foi o primeiro dia dos pais da gente aqui Ah é verdade É verdade E os meninos estão ali Cauã Davi Dá um salve aí Os meninos Salve Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus O que passa na cabeça dele Pelo amor de Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau crianças A gente já deixou tudo bonitinho Tudo bonitinho Tudo limpinho Do jeito que estava Ó Limpamos tudo Para não deixar nenhum lixo no chão E agora a gente está indo para casa E para a despedida Muita chuva Chuveiro gente